Minha primeira box magenta. Gente, há quanto tempo que eu assinava essas caixinhas de assinaturas mentais. Podia ter uma caixinha de assinatura mental. Caixinha de assinatura mensal de beleza. Eu vou falar um pouquinho da magenta, tá, gente? Pra quem não conhece. Se você já conhece a magenta e veio aqui pra ver os produtos, eu vou deixar o minuto que começam os produtos aqui, tá bom? Bom, gente, pra você que não conhece a magenta, eu também não conhecia a minha primeira caixa. E eu ainda não abri. Tem um canal que eu gosto muito, que é a Moni Me. Eu não sei se o nome dela é Moni L ou é Moni mesmo. E ela assina várias caixinhas de assinatura e aí eu vi que ela assinou e o pessoal no YouTube começou a falar bem. Porque assim, né, você assistiu um vídeo e começa vários aparecerem na sua timeline pra você assistir. E aí eu pesquisando, vi que o pessoal falou bem, falou que o perfil que você seleciona, as suas características, ele é bem real, é o que vem na caixinha mesmo. E até se vem alguma coisa que não tá no seu perfil, que você não tinha colocado, que você pode devolver, tá? Ou eles te mandam uma desculpa no próximo mês. Outra coisa também é que eles disponibilizam pra cada pessoa que compra a caixinha um cupom de desconto. Eu vou deixar o meu aqui no vídeo e também no box de informações pra você copiar e colar. Então se você quiser adquirir a sua caixinha, você coloca esse meu cupom de desconto e ganha desconto. E aí na próxima caixinha, na próxima assinatura minha, eu também ganho desconto por esse desconto que você ganhou. Bom, gente, fiz algumas anotações aqui sobre o que eu sei pela magenta, mas assim, eu tô falando tudo o que eu sei antes de ver os produtos, tá? Lá no perfil que você seleciona as coisas tem, eles perguntam o seu tom de pele, o seu tipo de pele, se é oleosa ou seca. O que te incomoda na pele? Eu coloquei rugas. Pergunta também seu aroma preferido de perfumes e tudo mais. A cor do seu cabelo, o tipo do cabelo, o que te incomoda no seu cabelo. A cor que você gosta de batom, a cor que você gosta de sombra, os itens que você gostaria de receber e os itens que você não gostaria de receber. Quem é antigo aqui no canal ou já viu meus vídeos bem lá pra trás, viu que eu assinava a Glambox e assinava uma outra também que eu não lembro o nome agora. Mas, gente, a Glambox, ela é bem famosa, né? Mas ela começou a vir coisas que eu não usava, sabe? Eles não eram tão regrados no seu perfil de beleza lá do site. Eu tinha muita coisa de cabelo que nem era pro meu cabelo, sabe? Começou a acumular muita coisa que eu não usava, por isso que eu cancelei na época. Mas vamos parar de falar que sim, estou curiosa. Ah, só vou falar o preço. O preço mensal é de R$119,90, mas são cinco produtos full size e dizem que compensa, assim, se você somar todos os valores, dá mais que o R$119,90. E é isso que a gente vai fazer no final. Ah, e outra coisa, eu não sei se tem spoilers, porque eu fui seguir o Instagram da marca e eles começaram a repostar outras meninas. Eu falei, gente, eu não quero spoiler. Aí eu parei de seguir e parei de ver YouTube também depois que eu assinei, tá bom? Eu não sei se vai os mesmos produtos pra todo mundo que comprou. Acredito que não, porque cada uma tem um perfil de beleza, né? Eu vou deixar passando aí, enquanto eu abro, as marcas que a Magenta trabalha, tá? As marcas que ela manda na embalagem. Hoje é dia 17 de maio, é minha primeira assinatura, então eu não sei, assim, o dia que eles mandam. Assim que eu assinei, eles já mandaram a de maio pra mim, tá? Então eu não sei se tem um dia fixo do mês que eles mandam. Ó, gente, é uma caixa bem... bem robusta. Olha o tamanho dela. Já vou guardar essa caixa pra guardar meus perfumes novos. Vamos lá. Ó, cada magenta é única. Mostre a sua com a hashtag MinhaMagenta. Gente, eu vou abrir com detalhes porque é a minha primeira, tá bom? Você que já abriu, já conhece, tenha paciência, por favor. Mas o que importa é essa aqui... Gente, amei essa caixa. Olha que robusta. Vamos lá, gente, ó. Vou começar com o maiorzão aqui. É uma máscara antifreeze da Jax Janine. Cachos perfeitos para cabelos cacheados, crespos e ondulados. Máscara antifreeze, hidratação profunda, cachos definidos. Manteiga de karité, extrato de chia, extrato de linhaça. É um cheiro bem levinho, tá? Né? Tipo, não é cheirosa. Ela tem um cheirinho bem fresquinho. Bem floralzinho de fundo, assim, mas é bem fraquinha. Não vai incomodar quem é sensível, não. Máscara facial da Degustar. Hidratação e nutrição com extratos de ingredientes naturais. Deixando macia e renovada. Olha que legal, gente. 50% do lucro dessas máscaras vai para o Hospital do Amor de Barretos. Gostei, gente. É da New Face. Uma máscara de alongamento da Lacre 21. Se bem que eu gosto mais de volume, mas não tinha essa opção lá no perfil de beleza. Mas tá ótimo, gente. Só de eu conhecer essa marca, já tô feliz. Ó, é uma parte com pente e outra parte sem pente. Diferente. Próximo produto. Próximo produto Faces da Lua de Dylos. Faces da Lua iluminadores. Cor 6 plena. Olha, gente. Que lindo. Gostei, hein? Acho que como iluminador, ele ficou escuro, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, que dá pra ver um degrau na minha pele. Mas eu acho que ele é mais um bronze pra mim. Acho que ele ficou um pouquinho escuro. Eu sou morena clara, eles acho que mandaram pra morena. E como iluminador, ele... Ele e nada deu a mesma coisa. Então eu vou usar como bronze, talvez, tá? Mas eu gostei. Gostei. E o último produto, o produto mais chique, pelo visto. Olha, que bonito. Four Elements. Bruma facial aromática. Limpa, tonifica, hidrata. Que chique, gente. Não conheço essa marca. Ô, perdão, né? Vocês não estavam vendo é nada. A Bruma aromática possui uma recomposição natural que limpa, tonifica, hidrata. Tem pitanga, loivera, óleo essencial. Achei bem chique, viu? Bem chique. Vamos ver qual é que é. Nossa, que fedido. Nossa. É muito fedido. Gente, é um dos jatos mais suaves que eu já experimentei. Deu pra ver aí o véu que formou? Gente, é muito suave, ó. Muito, muito suave. Gostei do borrefador. Vou usar depois, quando acabar. Mas, gente, que fedida. Eu acho que a gente tá acostumado com produtos de maquiagem. Brumas de maquiagem que tem fragrância. E essa daqui, meio que... É um cheiro de coisas naturais. Com... Sei lá, com as coisas de laboratório, sabe? Não é uma coisa que eu passaria na cliente, porque ela vai falar... Nossa, que negócio fedido, né? Mas eu vou passar em mim. Ela quase nem molha o rosto. Que diferente. Vou passar mais perto. Muito, muito levinha. Você viu como a pele absorveu rápido? Eu mal acabei de falar. Bom, gente, fui pesquisar o preço desses produtos agora, pra ver se compensa. A máscara Cachos Perfeitos, custa R$19,90. E eu comecei a falar, gente, não vai dar uns R$120. R$19,90. O iluminador da Dylos, R$20,58. Lembrando que eu peguei nos lugares mais baratos, tá? Porque se eu fosse comprar, eu ia nos lugares mais baratos. O rímel da Lacre 21, R$22,90. A máscara da Nelface eu achei cara, por ser uma máscara, R$21,70. E esse Four Elements, essa bruma aqui, que foi a mais cara. Tá? R$69,00 essa bruma. Gente, tem que ser babadeira. Nossa, ela deu uma secadinha na minha pele. Tem que ser babadeira pra custar R$70,00 essa bruma, hein? Bom, e o total dessa compra deu R$154,14. Não achei que ia ultrapassar, mas ultrapassou. E eu gostei bastante dos produtos. O que eu menos gostei, gente, foi o iluminador. Porque não foi muito da minha cor, né? Mas eu ainda não vou entrar em contatos com eles, nem nada. Porque eu uso profissionalmente. E eu acho que eu vou usar ele como bronzer. Peraí. Vou pegar um pincelzão aqui. Já vamos dar uma testada aqui. Ele fala que é o iluminador mesmo, tá? Ele dá uma marcada nas... Ai, não gostei, gente. Ele marca a textura e não dá brilho, sabe? Eu usaria mesmo como um bronzer. Um contorno meio iluminado, sabe? Mas nada nessa área mais alta, não. Ele é bem fraquinho. Vamos ver como sombra? Olha, dá uma sombra bonita, hein? Mas tá vendo? Nem como sombra ele brilhou muito. Mas tá bom. Nada que um... Que eu dê de presente pra alguém. Eu tenho uma priminha que ela é mais escurinha que eu. A Dudinha. Quem sabe? Talvez é pra ela. Não é perdido. Mesmo que eu tire esse iluminador da conta aqui, ainda valeu a pena. E o que eu mais gostei, gente, foi essa bruma, por incrível que pareça. Por fedida que ela seja, foi a que eu mais gostei. Principalmente porque é a mais cara. E, gente, sem contar que você paga por essa caixa robusta, né? Eu vou colocar meus perfumes aqui. Bom, gente, falei demais esse vídeo porque é algo que eu queria falar mesmo, sabe? Pra você que já conhece a Box Magenta, me desculpa por ter enrolado, tá bom? Mas é isso, gente. Quem gostou, quem quiser usar meu cupom de desconto, vou deixar aqui embaixo, tá bom? E o link da Box Magenta também. Mês que vem a gente se vê aqui de novo na Box Magenta. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. E se você gostou dos outros vídeos aqui do canal, inscreva-se pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo. Até o próximo. Tchau!